Olá crianças, pra onde nós estamos indo agora? No condomínio Gaysa Eba, nós vamos fazer o que lá André? Pescar muito perto E por que você está usando uma máscara aí André? Por causa do coronavírus Ah, tem que se proteger né? É mesmo E essa bonequinha Isabela? É a Pipe, é muito bela, é da minha mãe Ela nem brincou Você não desgruda dela né? Não Nossa, então tá bom, até daqui a pouco Oi pessoal Hoje estamos aqui Para gravar o vídeo No rancho do nosso avô Olha aqui E o que vocês vão fazer aqui crianças? Pescar, só que agora que eu quero tratar Agora o que a gente vai fazer? Vamos mostrar pro pessoal André Tratar, nós trouxemos a Ração Que peixe, que regra Que regra, molhada Isso, para a gente poder jogar dentro da água Daqui a minhoca A minha mãe não vai jogar dentro da água Olha, aí vamos fazer o seguinte Olha os molinetes Os bancos que o meu avô fez Olha que banquinho arrumado hein? Parabéns pro vovô né André? Tá muito chique gente, olha Olha, mais um banquinho ali Mais um aqui E outro aqui, olha Nós vamos pescar mais tarde né? Sim Aí agora a gente joga a ração O trato Eu vou pescar agora Ah, você quer pescar agora? Vou Tá bom, eu deixo E depois, olha A gente vai jogar a ração Gente De tarde vai ter muito peixe Não vai? Pegar camarão Ah, e a gente trouxe uma pineirona Pra pegar o camarão Que é pesado Pra ver se a gente acha camarão Naquele mato ali Pessoal, é pesado Olha Olha Que lera Que lindo Passeio da molhada Isso Ah, Isabela Já tá pescando Tá ruim, Isabela Gente, esse foi só o primeiro do dia Mas eu pesquei um peixe Só que esse Eu vou pegar um grande Mais tarde Isabela, puxa aí Você pegou um peixe? Não, eu peguei O André vai ajudar Vai, vamos ver Não, deixa eu ver O André, eu consigo Deixa eu arrumar Senão vai escapar Uh, é grande É grandão Gritando não Olha o tamanho do mandio Da Isabela Gente É isso aí, pessoal O camarão Tá difícil hoje A gente pegou só uns Aqui mais graudinhos A maioria tá ruim, né André? Gente Olha que grau do que Deixa eu falar uma coisa Depois que é um mandio gigante Aqui, ele aqui, ó Oh, mandiozão Daqui a pouco Vai pra Pamela Olha o meu Cuidado Deixa aí, André Daqui a pouco Ele vai pra Pamela Olha o meu É Cor de gíngio Da Isabela foi maior Olha o camarãozinho Será que nós vamos pegar Algum peixe com ele? Tá, pessoal Ei, André Pegou um peixe aí? E essa ventaninha? Teve que pôr Tem uma blusa? Puxa devagarinho Vamos ver o peixe que é, hein? Aê, André É um mandio É um mandiozinho, né? Se dá um bloco Tá chegando Vai puxando Vai lá Deixa eu ver se tá bonito Esse mandio Ah, bonitão Eu peguei outro Eu peguei outro Desse tamanho Puxa Aê, André Pegou um peixão, hein? Pegou um grandão? Vai, André Pegou um camarão? Foi Vamos lá Pega aí, vamos lá Vai, André Aê Bonitão, bonitão Oi, pescador Boa noite Tudo bem? O que você vai fazer agora? Pescar Pescar? Você fez dormir de noite? Mas já é hora de dormir Você vai pescar de noite? Aqui em cima Não dá pra ver nada Oi, tá pra ver Ó Ah, você tá levando A lanterninha aí, né? Tem outra Pega outra aí também Então vamos lá pescar Pescar Deixa eu andar Pra vocês verem Olha aí, ó Ela também é boa Ó, boa E nessas duas Do mesmo tom Então beleza Vamos lá Se tiver peixe Nós mostra Aê, André Pegamos um mandiozão grandão, hein? Do lambari Vamos ver se a gente pega mais Olha a lanterna do nosso tio, ó Eu acho que ele escapou Eu que achava que ele escapou Tá aí? Eu sabia que escapou Escapou mesmo? Eu sabia Você escapou Eu sabia Oi, André Pescaria noturna Tá boa ou tá ruim? Foi Tá ruim Não pegamos nada Só pegamos um mandiozão, né? Vamos esperar aqui um pouquinho Senão nós vamos lá pra casa Tá armado, né? É, tô achando Que nós vamos ter que ir embora Dormir, hein? Pescaria noturna Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Deixa o joinha e se inscreve no canal Pra jogar 3, 3, 3, 3 mil likes Shoo, fly, shoo Flies in the buttermilk Shoo, fly, shoo Skip to my loo, my darling Loo, loo Skip to my loo Loo, loo Skip to my loo Pescaria noturna Tchau, tchau Tchau Obrigado.